Rodovia GO020, saída para Bela Vista, quilômetro 6, pouco antes da entrada do trecho que vai para Senador Canedo. A gente pode notar aqui buracos na pista, uma condição bem ruim nesse trecho, nessa baixada. Era por volta de 8h20 da manhã, quando uma carreta tentando desviar desses buracos aqui, acabou perdendo o controle e formando um L no meio da pista, que é quando o cavalinho fica atravessado para um lado e a parte de trás onde vai a carga para o outro, tampando parte da pista. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. Chegaram aqui, sinalizaram a pista, liberaram um lado somente para os carros continuarem passando e o outro ficou isolado. Quando, 40 minutos depois, ali por volta das 9h da manhã, aquele caminhão pequeno, que vinha carregado de verduras, tinha saído ali da Seasa e estava indo para a cidade de Pires do Rio fazer a entrega dessas verduras. O motorista disse que lá em cima, onde está até agora com o trânsito bem pesado, ele perdeu o controle do pequeno caminhão. Foi quando ele teve a ideia de jogar para o lado da esquerda, onde a pista, onde até ele pensava, estaria liberada do fluxo de veículos. Ele jogou. Ele só não contava que tinha um motociclista parado do lado esquerdo e a própria viatura da polícia militar, que fazia que a ocorrência, registrava a ocorrência no momento desse acidente. O caminhão acertou em cheio, tanto o motoqueiro quanto a viatura da polícia militar. Tinha um policial dentro da viatura, o sistema de airbag foi acionado e o policial saiu ileso, sem nenhum ferimento. Já o motociclista, de apenas 29 anos, sofreu fratura exposta no braço e em uma das pernas. E foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia.